Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu vou te passar um fundamento sobre noção de jogo que você precisa aprender se quer melhorar no CS. Se você tá afim de aprender mais sobre noção de jogo, vem pro vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, bem rapidinho, antes de irmos para o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho que toda quarta, sexta e domingo tá tendo vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal, eu vou deixar o link delas na descrição desse vídeo. E não se esquece também de me dar um follow lá na Twitch para ajudar com as lives do canal, eu já tô fazendo live por lá quase todo dia e se você me der um sub você ganha alguns benefícios no Discord do canal, como por exemplo, entrar pra conversar comigo durante a live e tirar algumas dúvidas também. Eu vou estar deixando o link pra Twitch na descrição desse vídeo, corre lá. Deixa eu começar fazendo uma conexão desse vídeo com um outro vídeo bem recente meu que eu lancei semana passada e que eu aconselho muito que vocês vejam. Nesse vídeo eu falo sobre a importância de ler o jogo do time inimigo, o que ler neles e como isso afeta e melhora o seu jogo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você consegue ganhar do inimigo quando ele tá lendo o seu jogo, garantindo assim que você não seja um jogador fácil de se ler ou de se jogar contra. Eu aconselho demais que vocês deem uma checada naquele vídeo primeiro pra vocês entenderem melhor os dois lados dessa moeda. Então corram lá clicando no link que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo e nos cartões que ficam no canto superior direito da sua tela. Pra começar, deixa eu explicar o porquê isso é importante. Em níveis mais altos de jogo, a tendência é que você encontre jogadores que vão ler o seu estilo de jogo e aproveitar de certas manias suas pra ganhar de você nas trocações. Eu gosto de colocar desse jeito. Em níveis mais baixos, os players jogam o jogo. Em níveis mais altos, os players reagem ao jogo. Ou seja, basicamente em partidas de um nível mais alto, os jogadores costumam se adaptar ao que acontece do outro lado. E é por isso que desde cedo, você, meu pequeno ourinho ou prata da vida, tem que se acostumar com a ideia de que durante uma partida você tem que entender a forma com a qual você joga e modificar ela no tempo certo pra conseguir ganhar do seu inimigo. Ou ao menos utilizar de certas ações pra mexer com o psicológico do adversário. Pra usar como exemplo, vamos pegar o Simple. O Simple é um tipo de jogador que por conta da sua habilidade e da sua noção do jogo, consegue fazer jogadas um tanto quanto diferentes e que pega os inimigos de surpresa. Agora, não é surpresa nenhuma que um dos inimigos que os profissionais mais tem medo de jogar contra é o Simple. Porque basicamente ele é um cara que sabe modificar o estilo de jogo dele, sendo muito difícil de ler qual vai ser a próxima jogada dele. Querem ver isso em ação? Olhem esse exemplo engraçado que aconteceu numa live recente minha, onde eu tava jogando contra um outro time que tinha um streamer fazendo live stream ao mesmo tempo. E que também joga muito bem e, aliás, abraços pra você se você estiver vendo esse vídeo. Valeu. Na partida eu tava tomando conta da região do fundo e do vagão verde. Reparem o que aconteceu nesse round onde eu mato ele. Não, 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 né? Ah, não acredito que essa vez ele subiu lá, mano. O cara jogou certo. Ele leu minha jogada de picar ligação pelo lado esquerdo do vagão, mas nesse round eu troquei a minha posição e dei um pique por cima do vagão. Isso pegou ele totalmente desprevenido e não foi à toa que eu fiz isso. No momento eu sabia que já tinha feito a mesma jogada por muito tempo antes e resolvi trocar pra conseguir uma kill de surpresa. É isso que eu quero passar com esse vídeo. Vocês têm que saber e entender que o adversário vai estar sempre lendo seu jogo e suas jogadas também. Com isso você tem que se adaptar e estar sempre mudando a forma de jogar ou de fazer algum tipo de coisa. Se você tá da WP picando o janelão no meio da mireja e vai pra ligação, dá o pulo do L e pega o inimigo daqui, ou vai pro L direto no início do round, não sei. Simplesmente mude a forma com a qual você joga pra brincar com a leitura de jogo do adversário e punir os erros deles. Quando falam que CS é igual xadrez, é por conta disso. Você tá todo tempo lendo o jogo do adversário e tentando entender o que ele lê do seu jogo pra punir ele com uma jogada que pega ele desprevenido. É meio confuso, né? Mas basicamente você tá tendo que ler o jogo do adversário e ler a leitura dele sobre o seu jogo. Nesse round meu natém, o Tursin, que era o cara que tava streamando do outro lado, leu minha jogada de aparecer por baixo e eu em troca li o pensamento dele na mesma hora e consegui punir o pique dele. Coisas assim acontecem direto no jogo e você vai acabar uma hora ou outra sendo punido por conta disso ou punindo alguém. Algo completamente normal durante uma partida. Durante essa partida da Train, outra coisa engraçada aconteceu também. E sim, eu vi a voz da partida pela live do Tursin porque eu tava curioso pra entender a comunicação do time deles. Então, por conta disso, eu vou deixar a live dele aqui embaixo na descrição também. Ele joga bem, deem uma acompanhada lá e se vocês gostarem, sigam ele também. No início do jogo, uma das coisas que eu tava fazendo com frequência era avançar pelo fundo e pegar eles de costas. E durante várias vezes na live dele, o time dele costumava comunicar que tinha um cara que jogava pelas costas ou que tava sempre avançando. O engraçado é que na maioria dos rounds que eles estavam falando isso, eu não tava avançando pelas costas. Tudo bem que teve uma hora que eles estavam certos e eu tomei essa bala de presente do Tursin. Mas na maioria dos outros rounds, ou eu estava escondido em algum lugar ou jogando na minha posição comum que era pro fundo e pro vagão. O ponto é que é, você tem que ser uma distração forte pro time inimigo ao ponto que eles tenham que levar em conta alguma coisa que você possa estar fazendo e fiquem incomodados com as suas jogadas. Fazer isso é uma forma de, entre aspas, ler o time inimigo. Muitos rounds, eu evitei avançar porque sabia que eles estariam me esperando pelas costas porque na minha cabeça esse tipo de jogada já tinha sido manjada por eles. Ler o jogo do inimigo, como eu expliquei no vídeo da semana passada, não é o suficiente. Você tem que saber que o inimigo também tá lendo o seu jogo e vai fazer adaptações o mais rápido possível e é aí que entra alguns problemas. Às vezes o adversário é muito ruim e não vai se adaptar. Às vezes ele demora mais pra se adaptar ou ele se adapta muito mais rápido e pega você de surpresa. E de certa forma essa é a graça de jogar CS. Você vai ter que estar toda hora lendo o jogo do inimigo e se adaptando, seja de forma grande no sentido do seu time inteiro se adaptar a uma jogada ou só você modificando a forma com a qual você joga durante uma partida. Eu sempre falo sobre demos aqui e a importância de ver elas e nesse vídeo eu queria passar uma recomendação pessoal pra vocês. A partida da Australis contra a Mousesports na Overpass pela semifinal da ESL Pro League. O Kerrigan já foi em game leader da Australis no passado e nesse jogo ele mostrou como se adaptar totalmente as jogadas do outro time conseguindo virar um jogo que já estava perdido. Se você ainda não viu essa partida, corre lá e veja. Eu vou deixar o link pra partida na descrição também. Foi um jogo sensacional e eu até aconselharia vocês a verem as três partidas da melhor de três. Porque os três mapas foram muito bons pra quem gosta de ver CS e evoluir. Com esse vídeo a ideia principal que eu quero deixar pra vocês é, entenda que o time adversário ou algum cara do outro lado pode e provavelmente vai ler o seu jogo também e é sua obrigação se adaptar a isso o mais rápido possível. Jogar CS não é sobre pegar a sua mira, colocar ela no lugar da tela e atirar pra matar ou morrer. Você tem que sempre pensar na leitura de jogo do time adversário e como eles podem estar fazendo o mesmo com você e ir se adaptando durante a partida. Seja com jogadas individuais ou com o posicionamento de jogadores do seu time pelo mapa. É lógico que pra isso você precisa também aprender jogadas diferenciadas e algumas táticas diferentes também. E é pra isso que existem vídeos pelo YouTube e as demos do CS. E sim, eu sei que no nível mais baixo essa dica pode ser um pouco quanto difícil de colocar em prática porque os caras ali não pensam muito em ler o jogo do adversário. Mas mesmo se você estiver nesses níveis mais baixos, vale a pena você já começar a pegar essa mania pra no futuro evitar ficar pra trás contra caras melhores que você. Enfim galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tá tendo vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer. E me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou! Tchau! 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 Tchau!